Música Quem vem ao Vale do Capão, na Chapada Diamantina, em meio a toda a natureza exuberante, com certeza, se depara com os murais do artista Salomão Zaukbergas, espalhados pela Vila do Capão. Esse aqui é o mural mais recente do Salomão, que ainda não está nem finalizado, né Yuri? Exatamente. Você trabalha com seu pai, você é diretor de arte. O que é que vocês retratam nesses murais? A gente tenta explorar a memória dos nativos do Vale do Capão. Com o tempo, com o desenvolvimento do turismo, foi se perdendo alguns hábitos, algumas culturas. Então o trabalho tem a intenção de trazer para a comunidade as suas memórias e mostrar para os visitantes também que o povo daqui tem uma cultura, tem uma história muito bonita e que deve ser valorizada. Eu tenho aqui no Capão uma grande fonte de inspiração. Eu me sensibilizo com o primitivo que aqui existe. Isso foi uma fonte inesgotável de criatividade, porque o jeito simples da população, eu me identifiquei e quis representar isso através dos meus traços. Seu João, ele foi uma pessoa muito especial aqui e continua sendo ainda, né, em memória. Ele morreu recentemente, ele tinha 101 anos de idade e então a gente achou oportuno nesse momento fazer uma homenagem a ele que produzia o São João na rua de Seu João. Então isso aqui conta um pouco dessa festa. Esse trabalho começou há aproximadamente entre 15 e 17 anos, não me recordo exatamente, porque a gente começou de forma tímida, pintando nos postes, né. Eu pintava na época também, acompanhava meu pai, hoje eu só faço a direção de arte, ajudo ele com os esboços, ele executa. Aí depois com o tempo foi pegando um pouco mais de confiança, os nativos também foram valorizando, né, as suas memórias e aí a gente foi aumentando o tamanho da obra. E todo o trabalho contempla a história dos nativos e nada mais, só isso. Faz essa homenagem de como ele se sentia também acolhido, né. Então é uma representação do bem-querer dele que está aqui nos murais hoje. Não existe a arte sem um observador, não tem sentimento que me impulsione se não for a observação em terceiros. Então para mim é fundamental que minha arte seja bem pública, bem visível. Meu pai tem formação em artes plásticas pela UFBA, então ele tem uma escola que é clássica que ele teve que quebrar para poder se reencontrar, né, e descobrir o seu estilo original. Então ele gosta muito dessa brincadeira com as cores, de mudar o cabelo dos personagens, de a cor da pele, né, de retratar a realidade de forma inreal, né, ou de retratar a realidade da forma como ele gostaria que fosse as cores e a vida. E quem visitar o Vale do Capão vai poder levar um Salomão Zalquibergas para casa? Com certeza vai poder levar um quadro do meu pai para casa. É só visitar a nossa galeria, escolher uma obra que se identifique. Vai ter muitas opções de quadros lindíssimos, de tamanhos também diferentes, maiores, menores, para poder dar acesso a todo mundo que queira levar.